Bitcoin acaba de atingir o máximo histórico, a marca redonda dos 70 mil dólares. Mas não é só por causa de Bitcoin que estamos aqui hoje a falar. Temos o Nasdaq em máximo histórico, temos o Dow Jones em máximo histórico, temos o Ouro em máximo histórico, temos o SP500 em máximo histórico. Portanto, o mercado está efetivamente muito bullish. E nada melhor do que trazer o nosso urso preferido, o nosso urcinho preferido, se calhar para nos trazer um bocadinho à Terra e falarmos um pouco sobre tudo aquilo que está a acontecer. Portanto, este episódio é com o Rui Andrade. Meus amigos, fiquem aí que vai mesmo valer a pena. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Radar Cripto, com o apoio da Associação Portuguesa de Criptomoedas e Blockchain em Portugal. Portanto, hoje tenho um convidado que vocês obviamente já conhecem, sem mais demoras. Rui, muito boa noite. É de noite porque nós estamos a gravar de noite. Se bem-vindo a esta secção do Radar Cripto que ainda não se tinha estado. Como é que estás, rapaz? Está tudo bem contigo? Está tudo bem comigo. Obrigado pela apresentação e me chamar de urso. Eu tenho que fazer uma ressalva. Mas é fofinho, é fofinho. E acho que tenho que fazer uma ressalva e acho que as pessoas têm que perceber. Eu já disse isto 500 vezes. Isto foi uma brincadeira, foi ficando. E eu, efetivamente, gosto de analisar os mercados com um bocado de pés na Terra. Mas, efetivamente, não acho que me considero uma pessoa ursa. Porque eu acho que, tendo em conta aquilo que se tem passado nos últimos tempos, porque nós também tivemos que diferenciar um pouco, e acho que isto é muito importante, que é, o que se passa na bolsa não é, efetivamente, o que se passa na economia. E nós temos que fazer esse paralelismo. Apesar de estar tudo e máximos históricos, como tu acabaste de dizer, tu se olhares à tua volta, tu não vês, ou seja, esse mesmo otimismo na economia dita real. E é isto um pouco que as pessoas devem tentar diferenciar um pouco. Aquilo que se passa na bolsa não é aquilo que se passa, efetivamente, na economia real. É uma das perguntas que eu tenho para depois para te colocar, relativamente, é esse distanciamento também. Mas, antes de avançarmos para os mercados tradicionais, como é, obviamente, a tua área, e eu, obviamente, que esta questão do ursinho é uma brincadeira, porque tu és... Se calhar, vocês não sabem, mas eu com o Rui falo várias vezes, até a título pessoal, e eu conheço minimamente o desempenho dele, e ele é um excelente investidor, digamos assim. Portanto, tem imenso crédito no desempenho que tem, e, obviamente, que as pessoas não sabem, mas fica já aqui, ressalva. Tu tanto és de... és ursinho, mas também és um touro quando tens que ser, e felizmente que o és. É forma de estar. Claro, e de estar no mercado. E não estar bias. É verdade, e este ano, em fevereiro, no início de fevereiro, acabamos de adquirir mais uma empresa para o nosso portfólio, e neste momento são quase 160 famílias que temos a nosso cargo, e acho que isto é a dinâmica do mercado a funcionar, isto é a economia real a funcionar, e acho que isto é importante, é investir. Estas análises que faço é um pouco mais terra a terra, porque nem tudo que... A avaliação que muitas vezes é feita em bolsa das empresas não tem a mesma aderência à realidade de investidores que compram efetivamente empresas, ou que investem efetivamente diretamente na empresa, sem ser empresas cotadas em bolsa. Por exemplo, nós temos empresas a atingir níveis completamente estreptofónicos em bolsa, e se repararmos, nós temos um rácio de médio, de 35 PE, ou seja, o PE é o preço a dividir pelos resultados, ou seja, por cada euro investido, quanto tempo é que tu demoras a retirar? Numa dinâmica do mercado, ou seja, empresários que efetivamente, ou investidores que compram empresas ou que querem tentar fazer, desde que não sejam startups, sejam empresas que estejam minimamente cotadas, cotadas, quando digo cotadas é conceituadas no mercado, nós estamos a falar em empresas como algumas, já nem falo das de inteligência artificial, mas empresas que estejam cotadas no SP500, nós estamos a falar em algumas empresas que têm 60, 50, 60 de rácio, ou seja, entre o preço de ação e os resultados que tiram, ou seja, por cada euro que tu investes, tu demoras 60 anos a ser reembolsado e a ser via resultados, e como devemos compreender qualquer investidor, o que é que as pessoas estão a apostar? As pessoas não estão a apostar nos resultados da empresa, as pessoas estão a apostar na valorização da ação, só que quando nós estamos fora de bolsa, a empresa não se valoriza ou desvaloriza em função do mercado, porque não existe uma dinâmica de compra e venda, nós compramos ou investimos em sociedades que nos libertam resultados, que estaremos a falar aí na hora da Andeus, entre os 5 a 10 anos, porque quando os valores são muito superiores aos resultados que elas tiram acima de 10 anos, como nós costumamos dizer, é um bocado a perder de vista. Por isso é que muitas vezes custa-me a fazer essa diferenciação entre a economia real e empresas que não são cotadas, e a economia real e empresas que são cotadas. E quando vejo esses, não digo que são disparados, mas que essas valorizações, e é fácil de perguntar, ou Alex, se eu te dissesse assim, olha, tu compras aqui uma casa, ou compras aqui um ativo, em que tu vi resultados, esquece a cotação, vais demorar 60 anos a comprar. Dizem, pá, mas eu tenho 40, se eu demorar 60 anos, eu sei, isso já não é para mim, é para os meus filhos, e para ficar no break-even. Percebes o que eu quero dizer? E o que nós temos tentado fazer, e temos feito, é investir em empresas fora de bolsa. O meu investimento tem sido mais residual nos últimos tempos, porque a liquidez também não permite investir em todos os campos. Se calhar muitos vão dizer, é pá, pois, mas se colocasse o dinheiro todo em bitcoin, se calhar estavas muito melhor que o que estavas. Eu não digo que não, mas é a divisão do risco, é o apetite ao risco de cada um. Sim, é a estratégia de cada um, como é o que não. E eu acredito muito em empresas, e acho que produzem para a sociedade, criam empresa, criam emprego, criam riqueza para as pessoas, eu acho isso super interessante, acho que é um pouco o caminho. Mas pronto, era só por causa do urso, e não é aquilo que se tem visto. Agora, um bocado na bolsa, muitas ações são poucas, é verdade, é verdade, é verdade. Acabaste agora de falar do tempo, que às vezes as pessoas demoram para recuperar o seu investimento, e talvez seja por causa disso, é que nós também estamos a ver o que está a acontecer com bitcoin, porque tem sido de longe os melhores ativos a nível de desempenho. Já foi em 2023, está a ser também em 2024, e nós temos esta nova vaga que surgiu agora com os ETFs, que está de facto a arrebentar todos os dados, relativamente a outros ETFs, principalmente, então se compararmos com o ouro, há uma diferença enormíssima mesmo, do interesse que está aqui a surgir com bitcoin. E a pergunta é muito direta. Tu que estás relacionado com o mercado tradicional, surpreendeu-te ver tanto interesse do ThreadFi, por exemplo, em bitcoin? Estavas à espera de uma coisa dessas? E se sim ou não, porquê já agora? Sou-te sincero, não. Olha, primeiro, não estava à espera, pensei que a desão não fosse tão massiva como aquilo que foi. Primeiro, primeiro, mas também acho que cometemos um erro, tens de perceber hoje, por exemplo, há 20 anos atrás, tu não tinhas os mesmos meios que tens hoje para comprar, não tinhas exxenso, ou seja, era tudo muito mais centralizado, e tu nunca, não, 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 a massificação que houve da Bolsa está à distância de um clique. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue investir, existe muito mais conhecimento, existe muito mais literacia financeira, apesar de sermos uns atrasados, mas existe mais a apetência das pessoas perceberem, ou seja, estar a comparar uma coisa que se passou, sei lá há quantos anos atrás, com uma coisa com a massificação da informação, e se aparecer outra coisa daqui a 10 anos, ainda vai ter maior adesão. Quando eu digo em termos de... Da adesão. Da acessibilidade. Exatamente, mas vou te dar uma curiosidade. Curiosamente, só, isto é título de curiosidade, o ETF do ouro tem tido, nos últimos anos, um ano, um ano e pouco, o volume tem sido muito inferior à, ou seja, à compra física do próprio ouro. Não sei se sabias disto, isto é curioso, porque, assim, existe, ou seja, está a haver uma rotação de capital, não me perguntes por onde é que ele está a ir, mas, ou seja, as pessoas estão a comprar muito mais ouro físico do que propriamente o ETF. Os volumes do ETF no último ano têm vindo a descer. Há quem diga que isto está correlacionado com as compras dos bancos centrais. Não sei se é, se não é, mas só a título de curiosidade. Portugal, com a valorização do ouro, neste momento tem 9... Aliás, não é neste momento, já dá 10 anos, acho que é à volta de 10 anos, tem 9,5 camiões de 40 toneladas que valem 24 mil milhões de euros. Pois, e nas metais máximas... Gosto de valorização. Vou falar gosto de valorização. E, antes de mais, quero parabenizar todos os que, todos aqueles que acreditaram e que passaram, que sofreram, eu sei, porque conheço algumas pessoas que sofreram. Quando eu digo que sofreram, não é... Normalmente as pessoas dizem assim, pá, investe só aquilo que podes perder. Mas sabemos que isso, efetivamente, não é de tudo verdade. E sabemos que havia muitas pessoas, não era all-in, mas que estariam muito investidas no mercado. Passaram por provações muito fortes e eu quero... Eu sinceramente nunca pensei que conseguíssemos atingir o máximo histórico antes de uma quebra. Pá, é uma análise errada. Eu tenho que dar o braço a torcer e errei na análise, como posso errar em outras tantas. E quero dar os parabéns a todos os resilientes que se manteram firmes e irdes, como uma barra da aço, como nós temos aqui a morro. Eu acho isso extraordinário. E quero parabenizar a todos. Acho que isso é extraordinário. E quem ganhou dinheiro e quem conseguiu, efetivamente, mudar a vida com o investimento físico e cripto, acho que é de louvar e todos os parabéns. Porque foram colocados à prova e mais que prova. Eu acho que esses parabéns... Para já, o teu ato de humildade deve ser de louvar, como é óbvio. E quem te conhece sabe que tu és assim, muito sincero e muito genuíno. Mas eu acho que os parabéns devem ser dados depois quando as pessoas venderem e ficarem com o dinheiro no bolso. Porque para já não deixa de ser um lucro teórico no maioria dos casos. É um lucro teórico, mas se as pessoas quiserem realizar, estão a tempo. Eu costumo dizer... Claro, evidente. Agora, se me perguntas a mim, parte dessa liquidez do retalho vai voltar ao mercado? Vai, isso sabemos que vai. Porque toda a gente quer... Agora bateu 70, e se calhar querem 80, querem 100. E toda a gente, se bem te recordas, quando bateu 70, toda a gente falava em 100. Quando o Itirium bateu 5, se não me engano, toda a gente falava em 10. E é o que é. E depois, se calhar, parte dessa liquidez regressou todo ao mercado e as pessoas acabaram de perder dinheiro. Quero parabenizar, porque eu nunca pensei que existisse o máximo histórico. Ora, se as pessoas vendem ou não, isso já é da cabeça de cada um. Eu queria... Eu queria... Muita gente neste momento a apontar que o Bitcoin está ainda no início de uma subida muito expressiva neste ciclo. Se é que isto vai continuar a haver os tais ciclos de 4 anos. E a teoria que está neste momento aqui em cima da mesa, para aqueles mais bullies, é que foram abertas as portas de cerca de 130 trilhões de dólares dos mercados neste momento com os ETFs, nomeadamente a nível dos Estados Unidos. E se, por exemplo, a aquisição média de BTC for na ordem ali dos 100 mil dólares, 125 mil dólares, significa que no espaço do ano o Bitcoin já está acima, claramente acima dos 100 mil dólares. Se for ali mais ou menos... Se for os 500 mil dólares, já está acima dos 300 ou 400 mil dólares. Então estamos a falar que o Bitcoin começa a se aproximar do market cap do ouro. Com estes ETFs todos, com esta pressão toda que agora aqui está a surgir... Tens percebidos. Em números simplistas. O market cap é de um milhão, mas é de um trilhão. Já deve ser um bocadinho acima neste momento, sim. Pronto, é multiplicar por 14. O ouro são 14, se ultrapassar, no mínimo, tem que fazer mais de 14. Ou desultrapassar e perder... E o... Aproximar-se. Aproximar-se do ouro. Mas deixa-me só concluir para perceber o meu ponto. Ainda agora... É que tu agora falaste de uma coisa muito importante, que cada vez mais as pessoas estão a comprar menos ETFs de ouro e estão a comprar ouro físico. E quando existe um novo ativo em que tu podes comprar, digamos, não é físico, mas podes ter na tua carteira física, pronto, que apesar de estar na bloco de seno, mas tens aquela pen, por exemplo, as ledgers e tudo mais, tu achas que nós podemos ter... Ou concordas com a ideia que nós podemos estar agora numa fase muito expansiva por parte de Bitcoin até atingir patamares mais próximos com o ouro, tendo em conta que há uma desvalorização tão grande e com estas portas todas abertas que existem para com Bitcoin ou achas que não? Achas que Bitcoin ainda é considerado um ativo de risco? Ativo de risco é sempre um ativo que... É um ativo de risco. É um ativo como... Ou seja, a volatilidade que se fala não quer dizer que seja má. Ou seja, a volatilidade muitas vezes é um sinónimo... Ou seja, todos os ativos de risco têm um nível de volatilidade bastante elevado. Tanto para cima como para baixo. E aquilo que nós assistimos há relativamente pouco tempo foi uma vela diária de 15%. Acho que entre a queda e a subida foram 15% ou 12% ou qualquer coisa assim. Sim, que eu 15% num dia. Pronto, não posso precisar. Mas ela tinha subido. Eu acho que ela não caiu 15%. Mas tinha subido 5% e caiu 10%. Foi assim uma... A amplitude da vela é que acho que era de 15%. Ah, sim, sim. A amplitude da vela é 5%. Acho que era mais ou menos isso. Acho que era mais ou menos isso. E a volatilidade não quer dizer que seja má. Quero dizer que no fundo existe compradores e vendedores a comprar um determinado tipo de preço. Ainda hoje estava a ouvir o diólogo de Mónica e eu achei curioso aquilo que ele disse. E ele disse uma coisa muito acertada relativamente a Bitcoin. Basicamente. Que é... Epá, eu quero ter a liberdade de fazer o que quero sem ter que depender de ninguém. Ou seja, se eu quero ir para outro país eu só posso levar 10 mil dólares ou 10 mil euros na carteira. E a partir do momento daquilo que eu tenho um ativo ou um criptoativo eu posso levá-lo por onde quiser utilizá-lo da forma que quiser e não estou dependente de ninguém. E esta narrativa colou. Quando eu digo colou é... Houve uma... Atenção que eu estou a falar num pequeno pormenor não estou a falar de todas as mais-valias que a Bitcoin tem. Mas este tipo de narrativa que atenção quando eu digo narrativa não é no sentido pejorativo colou e colou porque as pessoas estão um bocado cansadas e tu até... Daquelas pessoas que até ouço mais a falar disso que é Epá, eu estou farto do sistema bancário eu estou farto da forma como eles lidam estou farto de taxas e taxinhas estou farto de estar dependendo estou farto de pagar que ir a fazer uma transação internacional e hoje em dia com a massificação que há ao nível do conhecimento tanto das pessoas como da... Como faz? Da sociedade em geral e dos meios informáticos este paradigma mudou e as finanças centralizadas perceberam que ou fazem qualquer coisa ou vão acabar por perder a corrida porque não sabemos agora se é a BTC se é o Ethereum se é outra qualquer ainda não faço a mínima ideia porque eu acho que ainda falta aquela fase de consolidação a consolidação para mim não vem só ao nível de preço porque o ouro durante muitos anos foi consolidado e aquilo tinha variações muito tenus a partir do momento em que nós perdemos a paridade do ouro em 71 também não quer ou seja a oscilação e a aceitação não foi por deixar de ter a paridade ou não ou seja ainda acho que falta-lhe aquela maturidade para ser aceito globalmente eu não estou a dizer que que ela não seja correta nem estou a querer tentar nem de longe nem de perto estou a tentar dizer que não seja um ativo de risco acho que ainda lhe falta essa maturidade para ser aceito globalmente tu sabes que o mercado ainda é relativamente pequeno basta saber isto o nível da dívida dos Estados Unidos é superior a todo o market cap que tens das criptas isto é um bocado ah sim e de longe mas tu não achas que com estes ETFs foi dado um caringo digamos assim para dar essa maturidade a Bitcoin sim acredito perfeitamente que sim e acho que quando eu digo maturidade é a aceitação por parte da ou seja da população em geral porque penso eu pelo menos é que eu conheço todo quem tem feito estes investimentos todos na no mercado de cripto é tudo relativamente é tudo pessoas muito mais muito mais jovens tu não vês pelo menos por aquilo que eu conheço pela amostra que eu conheço é tudo com pessoas com relativamente pessoas muito mais novas e acho que quando eu digo essa maturidade não é maturidade é conquistar uma fatia de mercado porque parte da população que tem maiores poupanças ou que tem maiores maiores poder de compra tendo em conta aquilo que se vê quanto mais avança a idade maior a taxa de poupança e e poderemos ir buscar e cativar já ouvi falar com um dos fundos do Canadá de pensões está 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 a pensar em investir no mercado do CRIP isso é uma grande porque falam sim um ponto também e tudo mais fala-se muito na BlackRock fala-se muito em outras em outros em outros fundos mas a BlackRock pura e simplesmente eu não sei se investiu se não investiu vai investir agora ou estive ali que eles vão comprar vão comprar para o fundo deles existe uma conclusão muito grande quando se fala da BlackRock e outras uma coisa é transacionar o ETF em que eles compram compram no mercado para fornecer liquidez aos seus investidores e outra coisa é comprar para o portfólio próprio isso aí são realidades completamente diferentes exatamente e nesse momento até o Wells Fargo e os JP Morgan e outros bancos também estão a pensar começar a abrir então as suas portas aos clientes para estes diferentes ativos tu estavas há bocado a falar da diferença entre a economia real e os mercados estarem efetivamente em alta e há uma coisa que me faz pensar porque eu também não tenho o conhecimento dos mercados tradicionais como tu tens e os conhecimentos económicos que tu tens mas faz um bocado de confusão porque como é que é possível nós termos as taxas tão elevadas como ainda estão certo estamos a falar das taxas de juros como é que é possível então nós temos os mercados em alta e ao mesmo tempo temos o ouro que supostamente é uma reserva de valor que eu encaro ou seja em momentos de aflição é quando as pessoas vão comprar ouro para se protegerem e também está em máximo histórico ou seja nós temos inflação não é inflação desculpa nós temos as taxas muito elevadas temos mercados em máximo histórico temos ouro em máximo histórico bitcoin para quem considera uma reserva de valor também em máximo histórico há aqui qualquer coisa que não me bate muito certo na minha opinião porque se eu quero me proteger até para que é que estou a investir em ativos de reserva e não estou apenas nos índices por exemplo como é que tu explicas isso Rui? Poderá haver algumas explicações para isso a explicação que eu tenho a explicação que eu tenho de dar nos últimos tempos basicamente é apenas uma o excesso de liquidez ou seja tudo a quantidade de dinheiro massiva que foi impressa nos últimos quatro anos foi de tal ordem grande estamos a falar de 40% de tudo que havia em circulação desde a fundação e que injeta liquidez pois também não nos podemos esquecer de outro pormenor em todo o mundo houve moratórias em todo o mundo houve situações de moratórias houve empréstimos houve subsidiação à economia houve empréstimos empréstimos que nem é empréstimos é subsidiação através de de mecanismos para financiar ou seja os investimentos que algumas empresas estavam a fazer houve financiamento às gasolina aos produtos portugues na altura da inflação ou seja houve uma injeção massiva de capital na economia António desculpa para mim obrigado para ali mais para lá beijo está logo e depois eu depois eu depois corto não faz mal eu depois corto olha é o que é pronto é de um homem de família tal como eu sou não é? portanto faz parte é uma criança eu estava vestida portanto não era é a vida real vamos a falar e efetivamente é esse excesso de liquidez e essa subsidiação que eu da economia que eu acho que acabou por arrastar os mercados e temos aqui algumas dificuldades em ter a tal aderência à realidade fruto da ou seja destas alterações e destas injeções de capital não faz grande sentido os níveis de poupança em mínimos os níveis de investimento vemos temos visto assistido a vendas massivas por parte de pessoas que têm de atores de ações ou seja mas também é normal porque as pessoas também vendem quando as ações estão em alta e quando têm uma quantidade enormíssima de ações como eles tinham os seus portanto não é normal este crescimento mas acaba por ser normal pelo excesso de liquidez que foi criado e por toda esta euforia que se tem vivido nos mercados e também não nos podemos esquecer que o mercado está a ser levado às costas por 493 empresas ou seja ao contrário está a ser levado às costas por 7 magníficas e temos as outras que não têm tantas tantas eu ia-te perguntar isso eu ia-te perguntar se ainda estava esta subida ainda está muito relacionada com as 7 magníficas ou se já se está a lastrar para outras empresas ou seja o crescimento o índice não tem sido na mesma proporção basta-me nos analisar por exemplo o Russell que são small caps e nós vemos que o crescimento que tem havido não há um crescimento tão exponencial como temos visto por exemplo no Nasdaq ora efetivamente a narrativa de inteligência artificial tem levado um pouco as empresas e todas as empresas ou seja as empresas que estão mais cotadas e que são como se eu tem a Nvidia e outras mas que está a levar um bocado o mercado um pouco todo por arrasto agora vamos ver até quando tu achas que é uma bolha tu achas o que está a acontecer com as empresas de inteligência artificial é uma bolha ou há uma necessidade real para a inteligência artificial há uma necessidade real acho que eu acho que existe uma necessidade real acho que é uma realidade que vamos ter a curto prazo é uma necessidade que poderá melhorar a qualidade de vida das pessoas porque a inteligência artificial poderá ter mil e uma não é na saúde nas finanças na no dia a dia na educação se for se for muito bem trabalhada e muito bem programada porque até o Alan Mons tem feito algumas críticas sobre isso que é quem é que está a fazer a programação e quais são as diretivas que existem e que tipo de profecias se assim se pode dizer é que as pessoas têm para poder ir mais para a direita ou ir mais para a esquerda ou seja o tipo de fundamentalismo que tem religião a nível até já se fala um pouco de racismo de xenofobia ou seja isso tem que ser muito bem pensado mas é um caminho que vai ser feito isso aí que ninguém tenha dúvidas tem que ser bem definidos os parâmetros eu acho que aí tem muito espaço para crescer agora algumas empresas normalmente é sempre assim a empresa que vai à frente a candeia que vai à frente ilumina duas vezes e isto é bem verdade e a NVIDIA no fundo está a catapultar um pouco todo o mercado e está a arrastar tudo aquilo que ela está a libertar e aquilo que no fundo ela está a trazer de resultado não tem aderência à cotação ou seja as pessoas estão a comprar com base na cotação e na expectativa do que propriamente aquilo que ela está a libertar por isso é que importa sempre fazer esse paralelismo aquilo que ela liberta e aquilo que é expectativa por isso é quando se analisa empresas e eu pessoalmente gosto de analisar que é são três ou quatro por onde é que quero ir como é que vou com quem vou e o que é que eu ando aqui a fazer isto é aquilo que eu chamo a gestão de topo e a gestão de topo normalmente é um plano e normalmente eles transmitem esse plano ou seja que nos dão uma expectativa futura e depois expectativa passada é olhar para os números porque quando nós olhamos para os números isso já passou já é passado e interessa-nos olhar para o passado para ver o futuro e precisamos de uma equipa de gestão para perceber o futuro quando se avalia a empresa no fundo é pegar nos números passados e pegar na gestão e no seu plano de ação para os próximos anos e tentar perceber para onde é que ela irá porque nem bola de cristal ninguém tem nós conseguimos é com base no passado saber se ela está subvalorizada ou subavaliada pura e simplesmente é um pouco é um pouco isso e tu achas que voltando agora assim um pouco um pouco aos mercados porque eu ainda há pouco ouvi falar na Crici Blagarde dizer que iam provavelmente baixar as taxas de juros em 2025 na minha opinião eu acho que ela está a ser prudente acima de tudo está a ser prudente mas a pergunta é se tu achas que está de facto a ser conseguido a chamada soft landing ou achas que ainda vamos mesmo caminhar para uma recessão e para hard landing como os ingleses dizem já estive olha sou-te sincero já estive mais confiante de no landing nem era software no landing estou agora eu vou-te explicar porquê porque os números da o que é que nós temos tido eu acredito que ainda nos falta uma terceira onda normalmente nos últimos anos se analisarem as as taxas de inflação nós temos tido duas, três ondas duas, três ondas eu acho que nós tivemos uma onda de inflação ainda relativamente curta e acho que iremos ter um pico de inflação que já se começa um bocadinho a analisar quem gostar de paralelismos se olhar um pouco e analisar um pouco o gráfico do petróleo ele é muito indicativo da análise eu acho que até publiquei isso esta semana é muito indicativo do do por onde é que vai a inflação e eu penso que a inflação ainda está muito longe de ser controlada ou ou por isso é que eu acredito no no landing o que é que eu acredito no no landing que é vamos esquecer a taxa de inflação nos 2% vamos viver com uma realidade apesar de ela estar muito perto eu acredito que ou seja que ela caiu por causa da quebra de consumo e que lentamente ela poderá ou poderá eventualmente subir e eu acredito que o no landing que é o no paradigma o que é que o no paradigma que é taxas de juros bem mais altas que o que tinha dinheiro gratuito acabou e taxa de juros relativamente mais alta ou seja o equilíbrio que nós tínhamos anteriormente que era taxa de juros a 2% nos Estados Unidos e inflação a 2% e pequenas oscilações eles viriam conseguindo fazer a flutuação da massa monetária eu acho que o no paradigma vai subir ou seja taxa de inflação mais alta e taxa de juros mais alta e essa nova realidade que nós vamos viver pronto e agora isso implica provavelmente então que as taxas de juros não vão não vão cair se calhar para valores que nós queremos até principalmente para quem tem empréstimos e tudo mais sim eu acredito que nunca não é nunca mais num futuro próximo nos próximos se calhar talvez 10 anos penso eu que dificilmente conseguirás ter taxas de juros como tiveste taxas de juros negativos há 3, 4 anos atrás então é por causa disso é que se calhar os mercados estão a a ler essa análise que tu estás a fazer e é por causa disso porque se calhar já compreenderam que vai ser um novo paradigma e então que temos que viver assim e vamos continuar a subir e os investidores é isso é porque há um indicador macro para mim é a força motriz que é os níveis de emprego porque não adianta teres níveis de inflação ou seja os níveis de inflação só se mantêm altos se tivesse um mercado de trabalho forte porque a inflação o que é que é no fundo é subir a generalidade de preços face a períodos anteriores mas se tu não tiveres os preços até podem subir no primeiro período mas se tu o teu rendimento disponível ou seja ou deixas de ter rendimento ou o teu rendimento disponível cai por qualquer motivo ou ficas despedido ou também já se fala muito que nos Estados Unidos as pessoas estão com alguma dificuldade porque têm 2 e 3 empregos para poder manter a tona da água o que ajudou também a pandemia também ao alterar o paradigma de trabalhar em casa as pessoas conseguem ter mais facilmente 2 empregos porque estão a trabalhar muito online e é relativamente mais simples essa gestão porque não têm tanta deslocação entre um emprego e outro o que eu quero dizer enquanto o mercado de trabalho estiver forte dificilmente tu vais conseguir que a economia quebre e que ninguém tenha visões porque tu artulejado tu vais tendo sempre dinheiro no bolso tens emprego epá fazes um esforço daqui fazes um esforço dali e as taxas juros nós já sabemos que atingiram o pico tu sabes que a taxa de inflação caiu o que é que eles fazem no fundo não equilíbrio porque quando tinhas a taxa de inflação alta e essas taxas o que vai acontecer é o teu rendimento disponível irá cair relativamente porque quando tinhas a taxa de inflação alta o teu rendimento disponível tendencialmente baixava a partir do momento em que a taxa de inflação começou a baixar e eles aumentaram a taxa de juros o teu rendimento ficou mais ou menos nos mesmos níveis o que é que isso quer dizer mesmo que eles consigam ou seja mesmo que a taxa de inflação suba um bocadinho se eles baixarem se não é se baixarem eles não baixando a taxa de juros o teu rendimento disponível baixa mas não baixa na mesma proporção da qual ele aumentou quando a taxa de juros quando a taxa de inflação anda nos 7% ou seja mantendo o teu nível de emprego e o teu nível salarial acredito que não baixando ou o novo paradigma passa para 3% 3,5% de taxa de inflação e taxa de juros eu acredito que poderemos ter vir a ter uma aterragem suave agora eu acho que os mercados estão demasiado eufóricos isso aí temos que ser terra a terra demasiado eufóricos para aquilo que nós estamos a viver porque não me parece todo razoável as valorizações que estamos a analisar e atenção que já temos das 7 magníficas mas vou te dar um pequeno exemplo e as pessoas dizem estão a desvalorizar depois tentam julgar tudo pelo meio e tal não nos podemos esquecer que a Tesla desde o início do ano já caiu 35% sim sim e nós estamos a cair e 35% de uma empresa avaliada em bilhões é muito dinheiro que desapareceu as pessoas também têm agora a narrativa e andamos sempre um bocado colantes porque cada depois quanto maior a empresa mais peso ela tem no índice mais começa a carregar e esse nível de euforia também se acaba por exemplo não sei se tu soubeste há 3 dias atrás ou há 4 dias atrás há um banco que já caiu mais de 90% o New York Bank Corporate sim 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 ou seja o sistema parte do sistema financeiro a indústria financeira está podre aliás o FED disse que já não ia apoiar mais os bancos não era? é isso que eu estou a dizer eu não sei quando é que isto vai para o ar mas hoje é dia 8 não sei se posso dizer vai amanhã vai amanhã dia 9 vai amanhã pronto segunda feira domingo temos as eleições que não vamos falar e na segunda feira acaba acaba um bocadinho de emergência do FED ou seja toda aquela liquidez que é injetada no mercado não nos podemos esquecer de uma coisa eu não sei eu penso que já já tinha dito isto a ti ou não se não disse eu vou dizer os colaterais que estavam a dar nesse mecanismo era o colateral era dado ao preço de compra e não ao preço de valorização o que é que eu quero dizer com isto? imaginamos isto compraste Bitcoin a 50 mil dólares ok? isso é mais fácil e ela está a 40 quando vais ter com o FED tu és um banco bates à porta do FED e dizes eu preciso de aquilo depois tem 2 ou 3% mas vamos ignorar as taxas porque eles têm um colateral e ao colateral eles baixam um valor uma taxa um valor residual vamos imaginar que a paridade ou seja que a taxa de empréstimo não existe mas que é só tu vais pedir emprestado e eles emprestam tu quando vais ao banco bater esse tal mecanismo tu chegas lá e dizes olha comprei esta Bitcoin foi a 50 mil euros mas ela está a 40 o FED diz não tem problema nenhum e eu vou-te emprestar ao preço que compraste quanto é que compraste foi a 40 ou a 50 e eu empreste a 50 ok? exato ficas com os ficas com os 50 acabando o mecanismo o que é que vai acontecer? tu vais ter que transportar todos os prejuízos não realizados para o teu balanço o que é que eu quero dizer com isto? tu tiveste liquidez ou seja tu conseguiste fazer tipo uma venda fictícia porque tu foste financiar nesse mecanismo à taxa ou preço ou seja tu não tiveste perda porque tu estás a pedir emprestado ou seja tu chegaste ao banco entregaste-te a tua Bitcoin e eles deram de 50 mil ou seja tu não perdeste nada compraste a 50 e deste-te no colateral e entra a 50 só quando o mecanismo tu vais ter que começar a devolver o dinheiro o que é que se vai acontecer? há 10 mil euros imaginemos que a cotação não tinha oscilado que tu vais ter que pôr do teu bolso ou registrar essas imparidades no teu balanço que é exatamente isto que eles vão fazer ou seja eles estão a entregar ao preço de compra eu só dei o exemplo da Bitcoin porque estamos a falar de Bitcoin é uma coisa relativamente simples é fácil para as pessoas perceberem que é eu comprei a 50 e empresto a 50 independentemente da cotação é lógico que se o valor estivesse a 60 ou 70 como está agora tu dizes eu não preciso de pedir emprestado eu vendo e realizo mais valias o problema é que os títulos da dívida pública estão abaixo da paridade eles estão sentados em prejuízos exatamente por isso é que eles pensam que poderá haver uma corrida de liquidez e um destino até que coloquei o gráfico dos prejuízos não realizados e isto o que é que pode suceder? os bancos nós sabemos que já sei que tu vais dizer que eles são estrapaceiros são isto são aquilo mas nós temos que viver com eles eles apoiaram a economia e durante muitos anos também financiaram a economia através de crédito nomeadamente financiaram a mim se calhar também te financiaram a ti quando compraste a casa porque não estão a financiar de outra forma nós não conseguíamos comprar a casa é um pouco é esta realidade se hoje em dia os jovens não conseguem comprar a casa pelo preço das casas se não houvesse os bancos não conseguiam comprar menos já sabemos que eles levam taxas de juros que levam isto tem loucos mas se não fossem eles é que nós não tínhamos mesmo a verdade é esta e nós também temos que porque não havia dinheiro suficiente e é através da dívida dos empréstimos é que eles fazem geram mais dívida ou imprimem mais dinheiro Oh Rui falando então deste novo paradigma que nós agora podemos estar aqui de facto a viver há um velho há aqui um velho problema digamos assim que é a dívida certo eu se não estou enganado acho que os Estados Unidos já vai em 34 trilhões de dólares se não estou enganado certo e acho que o shutdown é dia 18 pronto e já vamos ver aquela festa outra vez de dá, dá, não dá aprova ou não aprova e depois a última hora é no fim de semana exato eu também estive a ver antes de fazermos aqui a nossa gravação fui ver os gráficos e estive a ver que começa a surgir uma certa inversão ao nível da liquidez dos bancos centrais ou seja começar a meter no mercado isto já é para ir ao encontro daquilo que tu estás a dizer ou seja nós não vamos nós não queremos fazer um hard landing porque obviamente não queremos isso para as pessoas e para a economia e tudo mais não queremos reventar com isto porque também vamos ter vamos pagar um preço disso a nível também de cargos políticos e tudo mais então vamos começar a injetar liquidez para alimentar aquele monstro tu já falaste inúmeras vezes que é a dívida que existe e o crédito das famílias e tudo mais ou seja voltamos ao mesmo não é? empolgar a barriga empolgar o problema com a barriga para a frente e siga para Bing seja o que Deus quiser é isso vou-te só fazer uma pergunta se calhar sabes a resposta não sei se qual é o país no mundo que mais investe em defesa? em defesa? acho que é os Estados Unidos tu sabias que o orçamento ou seja tu sabias que o orçamento dos Estados Unidos em defesa é inferior ao valor dos juros que estão a pagar depois isto não é que aconteceu na história aconteceu só uma vez na história em 1998 e por um período muito curto isto é só para as pessoas terem a dimensão atenção que não é dívida estou a falar juros o orçamento exatamente o orçamento da defesa é inferior ao valor dos juros que estão a pagar a data 2 as pessoas devem ter noção dos números que são não me interessa falar em valores mas posso dizer ou seja aquilo é o juros está a 1 vírgula qualquer coisa trilhões e o e o orçamento da defesa atenção que há quem diga que existe o orçamento efetivo e depois existe ali alguns subterfúgios de algumas despesas que são alocadas mas eles falam 900 mil milhões ou qualquer coisa assim parecida sei que é um valor inferior ao valor do orçamento eu acho isso super curioso porque aí conseguimos ter dimensão quando as pessoas dizem ah mas os Estados Unidos é um potentado os Estados Unidos aí tem portaviones tem aqui tem tudo tem mas a dívida é superior ao orçamento e agora isto dá para pensar e agora é o que eu digo eu acho que agora já não há volta a dar se havia voltado a dar há 1, 2, 3 anos atrás agora por isso é que eu acredito que me enganei na minha análise e se me enganei ao menos comprei ouro já não foi mal e é verdade podia ter ganho muito mais e podia ter investido em outras coisas mas a vida é o que é é o que eu digo não não fico não olha tu achas que perderam o timing eu acho que achas que perderam o timing da narrativa para fazer uma correção mais mais digamos assim mais benéfica para o futuro das pessoas quando eu digo o futuro das pessoas é para o dinheiro não desvalorizar tanto como vai ter que desvalorizar para alimentar isto tudo é isso é isto é um coisa isto que fez um drogado que já está num estado tão terminal se tu lhe cortas ele morre tu vais ter que continuar a dar-lhe alimentar é uma droga como a gente tinha falado outra vez isto é uma droga está viciado está viciado a impressão atenção que eu eu não acho que isto vai ter de ser um mar de rosas daqui para a frente agora nem estou a dizer nem estou a usar o dito pelo não dito atenção que eu ainda tenho grandes reservas em relação e vou continuar a ter o que eu acho e isto acho e isto tem levado algumas horas a pensar e porquê e porquê e porquê o que eu acho agora é que já não há volta a dar ou seja já o monstro é de tal maneira a tal ordem grande que dificilmente as vão conseguir andar para trás e isto aí é que me preocupa as gerações futuras é que me pagará isto se calhar não vamos ser nós porque o o continuar a imprimir o continuar a fazer o continuar a dívida continuar isto por isso é que eles dizem que querem sempre a taxa de juros minimamente controlada a taxa de inflação porquê? porque é uma forma de manter a cenoura à frente do burro e o burro somos todos nós somos todos nós e porquê somos todos burros? epá porque nós precisamos da banca as pessoas quando querem comprar uma casa ficam agarradas à banca 40 anos estão presos àquele banco e depois o banco não ganha só com a concreta habitação depois fazem todos os seguros ficas lá mais de 40 anos amarrado mas aos pouquinhos tens mais umas taxas de cartões multibanco mais isto mais aquilo ou seja mas aos pouquinhos o dinheiro vai ficando cada vez ou seja as coisas vão ficando cada vez mais caras não é? estás-me a ouvir? certo? estás-me a ouvir Rui? é verdade é verdade porque é o que eu digo estou-te ouvindo ok há aqui um lag há que estar a ver aqui um lag e acho que perdemos o Rui pronto estamos de volta pessoal aqui está há muito mau tempo deve ter sido por causa disso Rui desculpa lá continua o que eu estava a querer dizer é aquilo que nós temos assistido no fundo é uma não colagem do próprio mercado à própria vida das pessoas ou seja a vida não está a vida que nós temos no dia-a-dia as nossas despesas os custos está relativamente mais baixa face à euforia dos mercados e acho que é isto que as pessoas deviam ter um bocadinho mais de atenção porque efetivamente acho que já estamos num ponto sem retorno e efetivamente eu não acho que vamos continuar a imprimir imprimir acredito é que nós poderemos ter outra forma de tentar gerir a dívida sim já viste que é impressionante aquilo que tu estás a dizer eu estou-te a ouvir e depois na minha cabeça está a correr a seguinte mensagem que é assim bitcoin 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 exatamente porque tem um supply limitado ao contrário de tudo aquilo que nós estamos aqui a falar percebes ou seja fazer um bocadinho antítese daquilo que estás a dizer posso estar enganado mas parece-me que se calhar as pessoas vão começar com o passar dos anos a olhar até como algumas economias já fazem isso quando tem inflações muito altas começam a olhar para isso para bitcoin como uma possível valorização e edge relativamente a toda a economia isto também foi numa altura muito chegue ou seja nós tivemos o covid tivemos ou seja este este o only a impressão de dinheiro certo e foi numa altura foi numa altura muito complicada os mercados também cresceram um pouco por causa disso foram um bocado levados às costas por causa disso que é houve a impressão as pessoas estavam em casa e as pessoas começaram também a estudar a perceber depois também houve uma massificação que as pessoas praticamente só tinham era televisão não conviviam era televisão e redes sociais e isto foi massificado e foi enraizado e este estigma faça ao sistema bancário faça todos os problemas que eles poderão ter e eu acho que vamos ter um problema muito grande a curto prazo por aquilo que eu já te expliquei anteriormente relativamente ao mecanismo os pequenos bancos nomeadamente os pequenos bancos o que é que nós vamos acontecer se nós já não gostávamos da indústria bancária se achávamos que a indústria bancária era podre ainda vai ficar pior porque se nós agora tínhamos 100 bancos nós agora vamos ter 20 não vamos ter mais mais centralizado exatamente e aí sabemos que no monopólio normalmente o retalho ou seja as pessoas nós os comuns acabamos sempre por perder dinheiro e colocando a questão ao contrário o que é que tu achas que pode acontecer para para mandar os mercados abaixo ou seja corredores de depósitos diz? corredores de depósitos esses bancos se houver uma corrida aos depósitos nós sabemos que os bancos não têm liquidez necessária basta só pensar nisto todo o dinheiro que tu tens no banco se chegares amanhã e tentares levantar e todos os portugueses toda a gente no mundo tenta levantar não há dinheiro para todos ponto final parágrafo exato exato é a mesma coisa tu amanhã se fores comprar bitcoin toda a gente no mundo for comprar bitcoin não há para todos pronto sim é verdade é verdade há uma crise ali é se cada um comprar uma parcela mesmo essa parcela não dá para todos ponto aliás já está acontecendo não estou a dizer que pronto acho que há 3 acho que há 3 milhões acho eu de bitcoin mas ao ritmo que ela está a ser comprada atenção das plataformas mas ao ritmo que ela está a ser comprada daqui nada não há que chegue com a questão da mineração depois com o Alvin não haverá bitcoin suficiente certo mas também é o que eu te digo e eu acredito nesse ativo como deixa eu ver se eu preciso explicar como um ativo que pode vir a ser um investimento mas não acredito nesse ativo que seja a solução para as políticas monetárias que fique claro sim ou seja não irá substituir um sistema de pagamentos ou uma moeda fiduciária de um país ou assim será visto aliás eu também concordo eu acho que bitcoin eu acho que bitcoin está destinado exatamente para fazer um equilíbrio e uma certa reserva não é verdade é isto Alex tu vivias num país em que só havia bitcoin se passasses por um covid em que tivesses que imprimir para ajudar as empresas para ajudar as pessoas a pagar salários a sobreviver a pagar custos de saúde completamente estreptofónicos como é que tu fazias? exato como é que tu já dizeste tu não consegues imprimir mais não consegues não, não, é impossível é impossível ou seja isto aquilo que nos aconteceu é um pouco isso e as pessoas ficaram um pouco cansadas e esta mentalidade mudou mas também não podemos esquecer que imprimir não é solução mas em determinadas épocas nós fomos beneficiados com essa impressão e também não podemos ser entre aspas injustos e dizer é pá, está bem é uma moeda má é pá, é má mas se vivéssemos com uma moeda só finita em determinado tipo eu não sou a favor da impressão agora, em determinado tipo de imprimir por imprimir não porque eu acho que a impressão só é boa quando existe ou seja quando traz valor acrescentado quando é investido para trazer valor acrescentado quando é para é como nas empresas não vale a pena tu tens uma empresa e que tu continuadamente estás a injetar lá liquidez se a empresa não der rentabilidade ou seja se tu não tiver lucro não te adianta continuar sempre a investir lá porque aquilo vai ser sempre um poço sem fundo aqui é exatamente igual ou seja tem alguma rentabilidade e traz lá um retorno pá, que não era bem o caso na altura do quando se imprimiu foi para pagar a despesa ponto, final, parágrafo e para ajudar as pessoas e para e para por isso é que eu nem gosto muito de falar disso porque depois tem aquelas teorias da conspiração relativamente ao Covid e eu gosto muito de ter um bocado à margem porque isso traz algum radicalismo algum extremismo porque não nem estou preparado para esse tipo de diálogo se calhar é só eu mentalmente que a minha mente é um bocado fechada mas eu não estou preparado para esse tipo de diálogo porque estive mal e bem mal e sei bem do que é que passei e sei que não era conseguir respirar mas pronto isso não interessa para agora o que eu quero dizer é relativamente ao à impressão a impressão é má desde ou seja a impressão pode não ser má pode ser boa ou má normalmente é sempre má porque é para a despesa mas se for para investimento não é totalmente má é como as empresas quando vão pedir dinheiro ao banho se pedirem para investir e ser equilibrado e feito de uma forma responsável é isso? Exatamente Exatamente Não foi Cara vamos agora falar eu tenho aqui mais dois assuntos para falar contigo queria falar sobre Portugal como é que está eu sei que nós vamos agora mudar de governo não é? ou melhor acho eu não faço ideia mudar de governo vamos sempre pelo menos as pessoas vão ser diferentes não quer dizer que seja o mesmo partido e se é que vamos ter governo estável e demais está para aqui uma grande embrulhada normalmente no domingo isto vai ser vai ser uma coisa animada não quer dizer que seja boa quando digo animada mas como é que nós vais partilhar com nós as tuas as tuas ideologias políticas? Não é melhor não é melhor não aliás é a única coisa que eu vou dizer a única a única coisa que eu vou dizer é que eu não tenho filiação política com nenhum com nenhum partido e já votei em vários desde deste turno sabe o que é que eu chamo isso? chamo-se o sinal de inteligência porque compras as melhores soluções no melhor tempo que tu tens ou seja se isso não importa é o que eu costumo dizer se a direita te oferece uma coisa que tu achas que é o mais correto para o tempo atual tu compras a direita se tu achas que é a esquerda para o tempo atual tu compras a esquerda eu acho que isso é um sinal de inteligência porque eu vejo pessoas ah eu votei toda a vida esquerda eu votei toda a vida porque eu sei atenção que pá dei o PCP ok vamos para o bloco de esquerda porque deve haver menos radicais no bloco de esquerda já nem sei mas não interessa é um partido qualquer é um partido qualquer é melhor é melhor ah eu votei toda a vida neles é pá mas em diferentes alturas da história se calhar a esquerda fez muito mais sentido e a direita fez muito mais sentido e acho que as pessoas não devem estar agarrados porque isto o partido político não é um clube de futebol são ideias são valores que se tem que adaptar aos tempos que estão se houve uma altura em que havia uma espação económica se calhar a direita era muito melhor para governar se há um período em que existe muito maior contração económica a esquerda poderia ter um bocadinho mais na parte do setor social ou seja as pessoas devem comprar as ideias de cada um dos partidos consoante o tempo em que vivimos é um bocado eu costumo dizer meia sério meia brincar para toda a vida é a família e o Benfica mas no meu caso eu sei que não vamos falar disso está bem olha mas tem que tem que fazer esta parte para mim ficou 2-0 porque eu ao fim dos dois tenho de canal mas eu vi uma coisa super curiosa abri o Twitter e eu até pensava que era gozo mas vi o Celta de Viga a dizer pôr tens de fazer melhor ah eu vi eu vi eu sou o Celta de Viga no sentido do humor eu tenho muito fair play sinceramente não me chantei olha eu também eu brinco porque sei do outro lado que há alguns que afinam e ficam mais porque super de lá 5 eu para mim era exatamente igual eu tenho uma formação eu tenho uma formação desportiva e acho que o fair play está acima de tudo e acima de qualquer qualquer clubite exacerbada até porque já não sou adolescente outra coisa o que é que eu queria falar até falar de Portugal isto é uma maravilha não queríamos falar de Portugal queríamos falar de Portugal o que é que tu achas eu sei que agora vamos mudar de governo e tudo mais mas achas que Portugal está preparado ou quais é que tu achas as projeções para Portugal que é por exemplo a nível da nossa inflação a nível da evolução do nosso do nosso do nosso PIB e tudo mais o que é que tu achas Portugal há aquilo que eu tenho visto e tenho acompanhado algumas coisas a nível europeu Portugal eu acho que Portugal está neste momento a sofrer a sofrer dores de crescimento o que é que são dores de crescimento ou seja nós estamos a ter um crescimento exponencial não só ao nível do turismo e uma pressão é por isso que os partidos políticos agora cavalgam um pouco e eu vou te só dar um pequeno exemplo em relação àquilo que tínhamos falado da Bitcoin e eu vou te dar um pequeno exemplo em relação à habitação que eu acho isto extraordinário hoje em dia mais do que nunca o que é que tu ouves falar não há habitação não há habitação não há habitação não há habitação mas tu sabias que à data de hoje a taxa de habitação própria nunca foi tão alta como ou seja a taxa de habitação própria é a mais alta desde sempre ou seja pois não sabia pois é isso que eu acho curioso o que é que eu quero dizer com isto que é os jovens hoje em dia tem uma massificação sobre as redes sociais que não havia é lógico que nós temos um problema na habitação isso que ninguém tenha dúvidas mas quando nós tivemos taxas de 70 71 72 73 estabilizar nos 74 neste momento vamos nos 78 quer dizer que 78% da população tem habitação permanente ou seja nós estamos a falar de uma faixa de 22% da população mas se eu te perguntasse sem saber os números tu dizias não mais de metade a população não pode ter casa porque a quantidade de pressão de mídia e que influenciou e muito a campanha eleitoral tu nunca dirias que era uma taxa de 22% e foi exatamente aquilo que estamos a falar também relativamente ao mercado cripto que é a massificação de pessoas com grande conhecimento de pessoas com que perceberam perfeitamente o mercado amplificaram e nós sabemos que o mercado cripto basicamente está a ser operado por aquilo eu não tenho estatística mas presumo que seja tudo de pessoas mais jovens aliás às vezes nós fazemos alguns almoços das quais as pessoas são pessoas mais jovens tem lá até os meus alunos falam sobre cripto e não falam do mercado de tudo é isso que eu digo tem um conhecimento mais aprofundado e é exatamente este tipo da notificação e o que nós estávamos a falar relativamente a Portugal e Portugal também está a sofrer um bocado das dores de crescimento porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa que o mercado o turismo cresceu como nunca nós estamos a falar de 40 mil milhões de euros cerca de 17% do PIB está assente no turismo é lógico que nós temos uma pressão sobre o sistema nacional de saúde é lógico que nós temos uma pressão sobre o sistema de ensino é lógico que nós temos uma pressão de todos os serviços do Estado o que eu quero dizer com isto não só vamos antecipar o grande erro não é que as coisas estão a funcionar melhor ou seja que estão a funcionar igual não a pressão é muito maior e o que é que nós temos de fazer um bom gestor antecipa os problemas anda-se a discutir o novo aeroporto falou-se no novo aeroporto falou-se nos investimentos epá tivemos as jornadas da juventude acho que foi o maior fluxo migratório num período mais curto de tempo epá não me lembro de ter ouvido grandes congestionamentos nos pelo menos na televisão grandes congestionamentos no aeroporto o que é que eu quero dizer com isto houve um planeamento e Portugal se está adormecido nós podemos crescer muito mais só que a legislação anda super atrasada contudo anda sempre a reboque primeiro acontecem os problemas e depois é ou seja não pensam Portugal não é proativo exatamente não pensam Portugal e o que é que eu acho que nós devemos pensar Portugal é pensar é o nós pensamos é como mas o tipo de português é assim eu penso o aqui e o agora mas nós temos que pensar o amanhã e o depois porque isso é que é planeamento que é essas duas de crescimento que nós estamos a sofrer agora crescemos muito efetivamente nós tivemos um crescimento bom frota as empresas que ninguém tenha grandes ilusões que foram ah é o Estado não é o Estado são as empresas são os empresários que se levantam todos os dias de manhã e acreditam que querem ganhar dinheiro e querem ganhar dinheiro porque as pessoas estão no mercado para ganhar dinheiro porque isto aqui não há nenhum empresário acente a casa de misericórdia quer ganhar dinheiro quer distribuir quer distribuir dividendos quer distribuir com os funcionários paga salários epá são muito são pouco cada um sabe sim eu posso falar por mim e sei o que é que pago e porque as pessoas também falam muitas vezes nos salários porque os empresários são isto os empresários são aquilo é o que é o que eu quero dizer é nunca tivemos níveis de empregos tão bons como temos em Portugal temos uma uma temos uma imigração muito forte estamos com um problema que nós não sabemos como é que estamos a lidar é parte dos nossos jovens estão a partir e os nossos jovens estão a partir ou seja as pessoas dizem ah mas têm-se outros jovens a chegar mas agora pergunta genuína e sem qual as qualificações que eles têm é isso que eu te quero dizer e eu não e o que eu digo eu gosto de discutir isto e posso discutir isto contigo porque eu sei que não existe rótulos nem eu te ponho a ti um rótulo nem eu te ponho a mim nós temos de discutir este tema tema da economia sem rótulos e nós temos de ser direitos e frentes e objetivos e dizer mas caros ok mas os que entram não estão a ter as mesmas qualificações do que aqueles que saem porque aqueles que saem são altamente qualificados os que entram há aquilo que eu vejo tem maiores níveis de qualificação do que aquela vaga de imigração que tivemos na altura de muitos países lestes estas imigrações não são dois nós estamos agora a assistir é outro tipo de imigração não de países europeus mas de países de outro tipo de países e é isto que nós temos que falar se os mesmos níveis o que é que eu quero dizer nós temos não podemos não ter assegurado a nossa segurança social podemos não ter assegurado as nossas as nossas ou seja tudo aquilo que pela qual lutamos durante anos eu não estou eu não estou eu não estou contra nem eu não estou contra a imigração bem pelo contrário porque eu sou a favor da pluralidade e acho que nós devemos ter todas liberdade de expressão e acho que nós devemos conviver todos e agora temos é que pensar o futuro como é que vamos fazer porque isto vai bater naquilo que estávamos a falar um bocado vai bater na economia vai bater na saúde vai bater na educação acaba por bater nos valores ou seja na nossa estrutura de valores e nós temos de estar preparados para aceitar isso muito bem isso é que é muito importante e acho que poucos partidos tiveram a coragem nomeadamente dois partidos que têm assento parlamentar que tem maior história em Portugal que é PS e PSD fugiram constantemente estas questões e acho que isso é que é importante falar porque é pensar Portugal que acho que neste momento é o mais importante porque é o que nós falamos muito os empresários para o nosso país crescer e acho que isso é importante para o nosso país crescer nós precisamos de um pacto de estabilidade e crescimento tu hoje tens uma taxa de IVA amanhã tens outra hoje tens um imposto amanhã tens outra sim, não há mais estabilidade e para quem investe é a pior coisa que pode acontecer Alex, a data 2 tu ainda não tens uma resposta a cabal como é que vais fazer o que é em caso das criptas e não sei o que isto é uma burda relação e Portugal é um país maravilhoso é verdade sim, concordo para acabarmos um minutinho ou dois rapidamente estás a investir alguma coisa que esteja assim debaixo do olho assim para os teus investimentos ou neste momento estás simplesmente na bancada? estou um bocado na bancada é o que eu já disse no início a liquidez também não era a que tinha há uns tempos atrás continuo sempre a fazer continuo tenho um preço tenho comprado ouro e pouco mais que isso não tenho eu faço eu curiosamente eu faço mais análise e faço mais 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 análise ao mercado propriamente ou seja às vezes tu deves ter um investimento muito grande em bolsa eu digo não o meu investimento em bolsa não chega a 5% sobre o total sim mas isso uma pessoa por falar a mim também pensam que eu tenho milhões a mim pronto lá porque tem um canal de Youtube não eu não estou a falar de milhões o que eu estou-te a dizer não mas estou a falar da porcentagem a minha porcentagem é muito residual em termos de investimento é isso que eu quero dizer percebes porque eu tenho outro dinheiro alocado e sou-te sincero e agora as pessoas vão dizer ah pois mas tu erraste se calhar errei e eu tenho que assumir se calhar poder ter investido poder ter investido mais epá mas há uma coisa que eu digo eu gosto de ir para a casa e investi se calhar em negócios com menos rentabilidade mas eu não quero saber disso para nada o que eu quero é estar consciente com aquilo que fiz consciente com aquilo que investi epá e epá é uma cama tranquilo e continuo a ganhar dinheiro epá não multipliquei por 10 epá não quero saber disso para nada o que me interessa a mim é ter foco e e e perceber onde é que eu estou a investir e como é que eu investi é basicamente isto meu caro eu acho eu acho que eu acho que a questão do errar e acertar eu acho que é é muito relativa porque ninguém tem ninguém sabe o futuro nós analisamos e e tomamos decisões e por final é que eu pensei que o crash fosse sim mas se tu voltasses atrás e com os dados que estavam em cima da mesa e com o análise que tu estavas a fazer tu ias fazer a mesma coisa portanto não é uma questão de acertar ou errar é uma questão da probabilidade disso acontecer era maior não aconteceu outra coisa que era menor pronto faz parte mas também não quero dizer que não possa vir a acontecer ou seja eu não tenho isso para parar começa a pensar o porquê e foi aquilo que a conclusão que eu acabei um pouco buscar que é o equilíbrio ser em valores superiores pronto e acho que vamos ter uma segunda vaga de inflação mais alta que a anterior mas que são ciclos sempre estamos a falar ciclos 3, 4 anos não é ciclos rápidos sim sim eu quero pouco isso muito obrigado muito obrigado mais uma vez acho que foi uma live live não foi nada foi estar gravado mas acho que foi um episódio excelente aqui do Radar Cripto acho que não falámos apenas só dos mercados mas também de cultura também de literacia financeira que eu acho também é muito importante e futebol e futebol mas vamos passar à frente está bem política e política mas acho que olha acho que é até interessante de vez em quando uma vez por mês ou uma vez dois em dois meses também falares um pouco sobre outros temas não se pode falar sobre política atenção falar de temas assim sobre Portugal sobre investimentos acho que é giro porque o nosso país é tão pequenino e é tão cheio de oportunidades para ficar aqui a proposta pessoal podem lá nos comentários que querem que eu faça coisas relativamente a outros temas também deixem nos comentários que obviamente vou ler meu caro muito obrigado mais uma vez a todos aqueles que nos ouviram também muito obrigado por estarem desse lado coloquem um gosto gente porque acho que a única forma que vocês têm é de dizer que gostaram disto e de aprovaram isto e obviamente também ajuda a divulgar este episódio que acho que merece ser ouvido por muita gente meus amigos vemos no próximo episódio beijinhos e abraços e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.